Olá, meu nome é Júlio César Vieira Frari, tenho 36 anos, moro em breves na ilha do Marajó. Eu sou de Machado, sul de Minas Gerais, sou engenheiro agrônomo, fiz o concurso para professor do Instituto Federal do Pará e fui chamado para trabalhar. No começo eu tinha a intenção de voltar para Minas, mas meu namorado é daqui, já faz quatro anos que eu trabalho. Hoje faço meu doutorado aqui em Belém, na área de solos. Numa sexta-feira de manhã, me deu uma dor de cabeça muito forte, febre, uma dor atrás do olho. E uma semana depois eu acordei sem olfato e sem paladar. Aí que eu procurei o posto de saúde, porque isso nunca tinha me acontecido. E aí veio a falta de ar. Não chegou a entubar, mas eu fiquei um tempo no oxigênio, também tomei uma corticóide na veia e realmente passou a esses sintomas mais fortes, mas eu fiquei ainda um mês quase com muito cansaço e dor no peito, ia e voltava, dor de cabeça. A primeira reação da minha família, quando eu contei, foi pensar em me levar para outro lugar. Minha irmã é médica, ficava aflita porque não tem onde tirar uma tomografia, fazer uma tomografia aqui, particular, e tinha fila no serviço público, as farmácias sem medicação, por causa dessa questão logística. Aqui é tudo via fluvial. A gente está na ilha, então o interior são os ribeirinhos que a gente chama. São comunidades e famílias que vivem à beira do rio. Realmente o acesso aqui é complicado. Você, para chegar na cidade, você pega um barco, pode demorar 12 horas ou 6, dependendo do tipo de barco. A dificuldade é muito grande de trazer produtos e remédios, enfim. Mas eu achei melhor ficar aqui e usar o que eu tinha disponível de tratamento e medicação aqui mesmo. A mensagem que eu deixo para os ouvintes é de fé em Deus. A gente tem que acreditar num futuro melhor. E eu acho que esse vírus trouxe essa oportunidade de a gente repensar muita coisa.